Todos os dias Quando sonhava com o que poderia acontecer Tuas promessas sempre guardava E era o que me fazia crer As lutas contra mim Tentaram me fazer desacreditar Mas tua voz me diz, filho, confia Oi gente, bom dia 9 e 10 agora É quinta-feira, dia 30 de junho Tô aqui caminhando, gente Caminhando um pouquinho Depois que eu fiz a cirurgia Não vou poder caminhar por um tempo Tava com o meu esposo que é a saideira hoje Um mês, caminhando Desde que eu comecei E foi uma coisa que não serviu só pra mim Fiquei muito feliz que eu pude ajudar Me ajudar e ajudar outras pessoas Que querem emagrecer Me pediram dicas Perguntaram o que eu estava fazendo Eu passei, ajudei as pessoas Com o maior prazer e ajuda Não é fácil, né? A gente que luta contra o peso Principalmente quando a gente vai fazer uma cirurgia Não é fácil Então foram dias de luta De choro Mas Deus me deu força a conseguir Amanhã no interno 7 horas da noite Da cirurgia no sábado Então, quero agradecer a todos Que terem me mandado Mensagem de carinho, né? Desejando Que corra tudo bem Olhem por mim Eu agradeço a todos Deus abençoe Agradeço a minha família Meu povo, minha mãe Meus filhos Meus familiares Já está tudo certo Deus abençoe a todos vocês Obrigada pelo carinho Tchau Bom dia Oi gente, bom dia Estamos voltando pra casa agora Estamos aqui em Itapevi Saímos do hospital agora há pouco Na última consulta com o cirurgião Eles mesmos ficaram pasmos de vez Tanto de peso que eu perdi Em menos de 28 dias O pessoal lá ficou As enfermeiras, a médica Me parabenizaram E ficou o papel lá Pra marcar a cirurgia Qualquer momento Vocês vão estar ligando Tá saindo rápido demais Falou pra gente ficar bem atento E qualquer momento Vai ligar Pra tá indo fazer cirurgia já Então só até agradecer A Deus por tudo Não foi fácil Foram dias de luta Mas hoje eu saio daqui Vitoriosa A glória do Senhor Jesus Agradeço a minha família Meu esposo Tá aqui comigo Dá pra não aparecer a maquiagem Aqui aparece a maquiagem dele O filtro Os meus filhos Minha mãe Minha esposa Caminhou comigo Fazia tapioca pra mim Todo dia Levava meu remédio Meia hora Antes de tomar café Que é de hipotireoidismo Que se não Corta o efeito Tem que tomar meia hora Depois o café Enfim Foi uma luta travada Caminhada de meia hora Uma hora por dia Comendo tudo saudável Uma dieta Mas deu tudo certo Oi gente Boa tarde Passando aqui pra dar uma notícia Maravilhosa pra vocês Minha cirurgia já saiu Deixei meus papéis lá Pra fazer o agendamento E acabaram de entrar em contato Com a gente Avisando que vai ser Eu vou internar dia 1º E a cirurgia vai ser no dia 2º Então tô muito feliz Quero agradecer a todos aí Pelas mensagens de apoio Todo mundo que Me incentivou Falou que eu era capaz De perder o peso Muitas mensagens de carinho Minha família Minha esposa Meus filhos Minha mãe Eu agradeço Os amigos Familiares A todos Peço a todos Que orem por mim Eu creio que vai dar tudo certo Deus no controle de tudo A Bíblia diz que Para todas as coisas Um tempo determinado Então Chegou o tempo Chegou o tempo Vamos lá Uma vitória Operar Pra ficar bem Já fiz minha parte Já tive os meus filhos Fiquei com a hernia umbilical Depois das duas gravidez Da nariz e do Arthur Agora é o momento De cuidar de mim Pra ficar bem Pra cuidar deles Que ficar assim Não dá Já tem 5 anos Que eu tô assim Com essa hernia Então Chegou o momento De operar Não foi fácil Vocês sabem Que eu tive que fazer Dieta, caminhada O médico pediu Pra perder 7 Eu perdi 10 quilos Consegui Então Deus sabe de todas as coisas Então é isso Obrigada gente Gente, estamos indo agora Para o hospital Itapedi É o meu esposo Que está me levando agora Deus no controle de tudo Não me diz Já deu tudo certo Na cirurgia Essa bênção é de vocês É bem melhor O sonho Todos os dias Quando sonhava Quando sonhava Com o que poderia acontecer Tuas promessas Sempre guardava E eram o que me fazia crer As lutas contra mim Tentaram me fazer desacreditar Mas tua voz me diz Filho, confia Só basta acreditar Acredito que Dias melhores Que tuas promessas Que tuas promessas Se cumprirão Acredito em ti Deus Acredito que Tudo pode mudar Que tua vontade Se cumprirão Se cumprirão Acredito em ti Deus E se cumprirão Cumprirão É bem melhor Que tuas promessas Brindas Toda pelinde Ur Environmental Amém.